Vim hoje aqui representar o presidente Hilton Cobra, que no momento está participando de um evento internacional no Rio de Janeiro, que aliás tem muito a ver com o evento que nós temos aqui hoje, porque como foi determinado pela ONU, começa em 2015 a década internacional da afrodescendência, mas na América Latina nós já iniciamos esse processo a partir de 2014. Então, assim como todas as ações da Palmares estão voltadas para a contribuição para a década, para a internacionalização das nossas atividades, é também o desejo da Palmares e missão da Palmares que a agenda da Palmares esteja inserida em todas as outras agendas, governamentais ou não, mas todas que tratam do Brasil e do Brasil no exterior. Então, um evento como esse é de suma importância e ele efetiva esse desejo antigo da sociedade civil como um todo e da Fundação Palmares principalmente, porque é ela representando a sociedade civil dentro do governo. E como o Brasil é um país que principalmente, não do que nos interessa, mas do que nos cabe, ele tem todo o potencial para ser o protagonista entre os países da diáspora negra, em termos políticos, culturais, inclusive financeiros, essa iniciativa aparece no momento certo, esse diálogo acontece no momento mais que certo e agora nós trabalharmos efetivamente para que essa demanda internacional enorme pelo Brasil e pelo Brasil afrodescendente seja cumprida de forma efetiva.